É isso aí galera, estou aqui na cidade de Leopoldina, indo para Recreio, visitar a minha mãe. Ela não sabe que eu estou indo, chegar lá de surpresa. Vamos ver como é que vai ser a reação dela quando me ver. Saí de Petrópolis, eram 10 para as 11 quando eu saí de casa. Rodei até aqui 182 quilômetros, agora são 10 para as 2. Hoje, já tem 3 horas que eu estou na estrada, mais uns 20 minutinhos eu estarei chegando lá. Essa estradinha aqui é bem tranquila, um pouco movimentada, porque a cidade de Recreio é uma cidade bem pequena. Fica situada aqui na zona da Mata Mineira, é a cidade onde eu nasci. E onde a minha mãe mora. Mais uma viagenzinha aí para a conta da FZ25. Está fazendo uma média de 30.9 quilômetros por litro. Andando a uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. Dependendo um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas está fazendo essa faixa aí, 30.9 quilômetros por litro. Como eu falei aí no outro vídeo da FZ25, essa moto para viagens pequenas, ela é muito boa. Dá para ir de boa. Viagens aí de 150, 200, 300 quilômetros, dá para ir de boa. Fazendo uma parada aí a cada 100 quilômetros, dá para ir de boa. Porém, em viagens maiores, viagens mais longas, ela já começa a ficar um pouco desconfortável. Mas, nessas viagens assim pequenas, ela leva de boa. Dá para ir tranquilamente com ela, sem problema nenhum. Já estamos aqui, quase chegando, em recreio. Vamos curtir essas curvinhas aqui. E tem uma passagem de nível, uma linha férrea. Muito maneiro essas montanhas aqui de Minas. Paisagem bem bacana. Para curtir legal esse visual aí. Olha que maneiro essa paisagem. Parece paisagem de quadro, né? Aqueles quadros que penduram na sala. Olha que bonito. Coisas de Minas Gerais, né? Paisagens assim você só vê aqui em Minas. Muito legal. Estradinha de terra que leva uma casinha simples lá no meio do mato. Rodeado de árvores. Muito bacana. Galera, vou aproveitar e falar para vocês uma coisa que eu observei nessa moto. Depois que eu instalei o baú nela. Presta atenção no guidão dela. Olha como ele vibra. Olha como balança. Está vendo? Se eu soltar as duas mãos, ela começa a chimar desesperadamente. É muito perigoso isso, galera. Olha. Olha. Muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado quando instalar acessórios na moto. Porque um acessório ou outro que você coloca altera toda a aerodinômica da moto. E se você não tiver ciência disso, você pode sofrer um grave acidente aí por conta disso. A diferença é que um baú faz na moto. Na pilotagem da moto. Só instalei o baú e já começou a chimar. Antes ela não chimava. Eu podia soltar as mãos aí tranquilamente que ela não chimava. Mas depois que eu instalei o baú, ela começou a chimar. Quando você está andando aqui com as mãos no guidão, não acontece nada. Mas se você soltar as mãos, olha. Se soltar as mãos, cara. Ela chimava demais. Demais, demais. E eu já fiz o teste que realmente é o baú mesmo. Eu pensei que fosse a roda, o pneu. Alguma coisa assim que pudesse estar empenada. O pneu desgastado. Mas não é. Eu já tirei o baú, já fiz o teste. Sem o baú, ela roda normal. Pode soltar as mãos que ela vai retinha. Agora com o baú, ela faz isso. Se você soltar as mãos do guidão, ela chimava muito, muito, muito. Principalmente se estiver em baixa velocidade. De 40 km por hora, mais ou menos. Se estiver mais de 40, ela não chimava tanto. Mas se estiver menos de 40, ou na faixa dos 40, 50, ela chimava demais. E aí se você não tiver ciência disso, de repente está na estrada aí e por algum motivo solta as mãos do guidão, seja para fechar a viseira do capacete, ou para fechar a jugular aqui do capacete, a moto vai chimar e você corre o sério risco de cair. De sofrer uma queda aí e se machucar seriamente. Então, vamos ficar ligado nesse detalhe aí, galera. Fica ligado. Quando instalar qualquer acessório na moto, tome muito cuidado para não alterar a aerodinâmica da moto. Para não alterar a segurança aí na hora de pilotar sua motocicleta. Já chegamos aqui em recreio. Daqui a pouco estarei chegando na casa da minha mãe. Vou fazer uma surpresa para ela aí. Já tem um tempo que eu não a vejo. Daqui a pouquinho estarei chegando lá. Cidadezinha aqui é bem tranquila, bem pacata. Cidadezinha pequena aí, por volta dos 10 mil habitantes. Talvez um pouco mais. Bem tranquila mesmo. Ainda mais domingo, assim, tudo fechado. Quase não tem movimento nenhum na cidade. As construções aí bem antigas. As casinhas bem antigas. Cidade bem interiorana mesmo. Aqui na zona da Mata Mineira. Poucos metros da casa da minha mãe. Será que ela sabe que eu estou chegando? Não sei. Eu não falei nada, mas não sei se a minha irmã ligou para ela ou mandou alguma mensagem avisando que eu estava vindo. Vamos ver qual vai ser a reação dela quando me ver lá. Estamos quase chegando. O meu padrasto já estava ali. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto